Olá pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo aqui bem rapidinho pra poder passar informações pra vocês, né? Sobre o aplicativo Cupom da Vez, que é um aplicativo que viralizou e tem muita gente falando algumas coisas que são até verdades sobre esse aplicativo, mas também tem pessoas falando coisas que não são verdades. E nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês, né, como funciona esse aplicativo, se realmente vale a pena você adquirir ele, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse aplicativo. Pessoal, eu já quero deixar pra vocês aqui, né, um alerta importante sobre esse aplicativo, né, que eu ouvi relar de pessoas que comprou o aplicativo, que recebeu acesso, outras até mesmo não conseguiu receber o acesso desse aplicativo e eu tô querendo ajudar vocês, né? E pessoal, eu vou deixar pra vocês aqui no link da descrição, né, o site oficial onde você vai conseguir receber o seu dinheiro, né, o seu acesso e o suporte, tá bom, pessoal? Que é essencial pra você conseguir utilizar esse aplicativo. Pessoal, o aplicativo Cupom da Vez, né, ele é um aplicativo que foi desenvolvido com inteligência artificial e juntamente com várias empresas. Essas empresas, né, ajudaram a criar o aplicativo Cupom da Vez pra poder auxiliar em algumas tarefas, né, que pra empresa acaba demandando muito tempo. Então, ela terceiriza essas tarefas pra pessoas que querem fazer uma renda extra, né, pessoas comuns como eu e você. E o que que acontece, gente? Geralmente, quando a gente faz, né, compras em lojas físicas ou até mesmo virtual, sempre pede nossos dados, né, como e-mail, número de telefone, e sempre chega pra gente, né, ofertas disponíveis e até mesmo cupons. E aí que o Cupom da Vez entra. Quando chega, né, esses cupons pra poder a gente resgatar, né, pra primeira compra ou uma segunda compra com desconto, a gente não sabe, né, mas tem pessoas que tá ali validando e gerando esses cupons. Então, a sua função no aplicativo vai ser basicamente fazer isso, gerar novos cupons, né, validar cupons pra essas empresas que contratam, né, o aplicativo Cupom da Vez. E por cada cupom que você gera, né, no aplicativo, você recebe uma bonificação, né, por cada cupom que você validou ali, que você gerou no dia. Em média, você consegue fazer de R$100 até R$140, R$150 no dia, tá bom, gente? Não é o aplicativo que pode te deixar milionário, tá? Não é o aplicativo que deixa rico. Mas é o aplicativo, sim, que você consegue fazer uma renda extra no mês. Você consegue fazer em torno de R$1.000, né, até R$1.500, eles, mais ou menos, vai variar do tempo que você tem disponível pra poder tá utilizando o aplicativo. Funciona tanto pra iOS quanto pra Android, tá bom? Você tem suporte nesse aplicativo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, né, e a respeito do aplicativo, você tem um suporte disponível pra você. E o bom que o aplicativo você recebe em Pix, você recebe muito rápido. Cerca de 20 a 30 minutos, seu saque já cai na sua conta, tá bom? Então, o ponto positivo é esse. Um dos pontos negativos do aplicativo é que você acaba gerando esses cupons e eles têm um limite, tá? Disponível no dia, mas nada que atrapalhe, tá bom, gente? Então, você gera o limite disponível que tem por dia, né, de cupons e no dia seguinte você consegue regerar novamente. Então, espere que eu tenha ajudado aqui vocês, né, em se querer estudar tudo sobre esse aplicativo, tá bom? Já pra deixar uma letra novamente importante pra vocês, que é sobre o site oficial, vai estar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? O site que você vai realmente conseguir sacar o seu dinheiro e que você vai ter acesso ao suporte, tá bom? Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.